Ela pode estar aqui, ela pode estar ali, ela pode estar em todos os lugares. Quem? A fofoca. Ah, sempre tem um fofoqueiro de prontidão para trazer as boas novas, para trazer maledicência, confusão, para falar alguma coisa de alguém. Isso é tão prejudicial. E quando a gente se associa a pessoas assim, nos tornamos curiosamente iguais. E aonde leva a fofoca? A canto nenhum. Não traz nenhum benefício para ninguém. E muitas vezes a fofoca, ela não tem nenhum fundamento. Não condiz com a verdade. Então, uma dica para você combater os fofoqueiros de plantão, principalmente no ambiente de trabalho, é perguntar para aquela pessoa se ela tem certeza daquela informação. Segundo, é perguntar para aquela pessoa se ela topa ir lá com você fazer uma espécie de acariação com a vítima da fofoca. E terceiro, quando ela não quiser se comprometer, você diga, então posso conversar com ela em seu nome? Aí você acaba com a fofoca. Não alimente maledicência. Não alimente nada que seja destrutivo dentro das relações. Eu sou Débora Martins, essa é a minha dica de hoje. E continue acompanhando a dica como construir relacionamentos de sucesso.